Oi, tudo bem? Eu gostaria de um minutinho de vocês, vocês tem tempo pra fazer uma pesquisinha aqui sobre relacionamentos? Que cabelo bonito, eu gostei, achei bem interessante, legal. Você gostaria de ter um amante? Eu? Peraí, que história é essa? Se ele gostaria de ter um amante? Isso é uma pergunta que você passa pra ele. Isso, é uma pergunta que tá aqui na minha enquete de perguntas. Que enquete que é essa, galera? É, sobre relacionamento. É, e você precisa colocar a mão nele. Claro, pra analisar aqui se tá bem, se tá forte, se tá magrinho. Eu tô achando ele desnutrido, você precisa cuidar melhor dele. Quem quer achar alguma coisa sou eu, não é você? Então, mas você precisa cuidar um pouquinho melhor dele. Você precisa cuidar, ó. Garota, dá licença. Calma, vamos terminar aqui, ó. Falta pouco. Falta pouco. Oh, gente do céu, casalzinho, viu? Oi, casal, tudo bem? Tô fazendo uma pesquisa sobre relacionamentos, queria saber se vocês gostariam de responder. Sim? Você gosta de noira ou de morena? É lógico que é de morena, sou a mulher dele, ó, sou morena, né? Deixa ele responder, por gentileza. Não? Você gosta do quê? De morena. As duas? Tá besta? Você gosta de, mas um pouco mais de loira ou um pouco mais de morena? Das duas. Das duas? Morena. Legal, legal. Tira a mão, não precisa você encostar no meu marido. Não, eu só estou criando mais intimidade pra fazer... Ah, não, mas não precisa, fala com a boca. É, você gostaria de ter uma mancha? Lógico que não, a mulher dele dá conta do recado. Ah, é sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, não, não. Senão ele não estaria comigo. Deixa ele responder, moça. Não, eu vou responder. Você está atrapalhando a minha... Não, eu estou atrapalhando. Estou falando com o meu, né? Eu estou aqui trabalhando e você vem me atrapalhar? Ah, que coisa. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Ei, paritinho, paritinho. João, estou fazendo um bico agora em farmácia. Você não imagina o que acontece em uma farmácia. Olha o que isso tudo vai protar. Vamos rir, vamos rir. Olá, tudo bom? Tudo bem, beleza? Ele é um remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça? Isso. Oi, moço, tudo bem? Você faz um dia para mim? Moço, ele está me atendendo. Seja rapidinho, moço. Eu tenho que trabalhar para uma vez de dor de cabeça. Mas a gente chegou primeiro. Mas é coisa rápida. O que é o seu caso? Dora de garganta, eu não aguento mais. Só um minutinho, só para ver aqui. Vamos lá. Agora, agora. Nossa, é inflamada mesmo. Ainda bem que você vê. Você viu o que você vai te fazer. Vamos na sala de aplicação, tomar injeção. Injeção? Ah, dá aqui mesmo. Ah, o que é isso? Tá louca? Não, eu ia ter lá, moço, mas vai dar muito trabalho. Tá aqui mesmo. Não, mas tem que tomar injeção, tem que levar a roupa. Vai tomar para o tipo da roupa, injeção? É na pula que toma, minha filha. Não, não vale de olhar você também. Vai em outra farmácia, então, se está estressada. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Boa tarde. Boa tarde. Cadê esse remédio aqui? Qual? Ah, esse aí. Você fez hoje, Dígito? Muita dor de garganta. Não, mas eu não quero ir no casal primeiro. Espera, diga-me, por favor. Eu cheguei primeiro, mas eu não disse. Não, mas eu espero que eu tenha receita até passar isso para você tomar o resto, Dígito. Você não é? Mas, pessoal, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ela deve estar com dor, né? Ah, eu estou aguentando. Abra a boquinha, meu bem, assim. Nossa, está inflamada aqui demais. E aí, moço? Tem que ser injeção. Vamos na sala de aplicação. Não, não, a gente está passando mal. O senhor não está vendo? Mas é uma dama, né? Eu me espero. Injeção. Olha, fica aqui mesmo. Vai, moço. Eu estou com pressa. Você está olhando? Injeção. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir para essa receita. Calma, 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 calma. Sua doida. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.